Fala galerinha do canal, beleza? Bom, não está beleza, tá ligado? Fala, não me diga! O carro simplesmente, fui sair agora mano, fui tipo, rodei 50km agora, cheguei e fui sair, deixei minha mãe aqui na casa da minha sogra Fui sair com o carro, não, saí com o carro, o carro foi, de repente ele morreu, bom, e deu aquele cheiro de excesso dentro do carro Estou achando galera, que pode ser a bomba de combustível, porque a gente fez tudo no carro, e infelizmente o carro ficou desse naipe aí Agora, eu vou ter que dar uma analisada e ver o que aconteceu galera, então acompanha o vídeo aí, vamos ver o que deu Acabei de colocar o carro aqui dentro da garagem da minha sogra, e é o seguinte, estou mexendo aqui mano O carro não quer pegar realmente, a gente guinchou ele até aqui, está pertinho, uma quadra daqui E ele não quer pegar, a gente já bateu na partida aqui, eu até, acabei de arrancar o banco aqui, tive acesso a bomba Mas ó, vamos tentar aqui ó, só para vocês verem ó, na neutra, ó, vou bater na partida ó Mano, tá, o barulho do relé aqui do lado, está fazendo barulho ó, vamos ver se vocês vão escutar ó Escutou? Fez? Fez assim ó, tec E aqui atrás também, tá ligado? Vamos ver ó Eu vou tentar bater na partida aqui, e tentar escutar o barulho né mano, vamos ver se a gente consegue ó Mano, seguinte, está fazendo barulho aqui também na bomba, mas estranho né mano, estranho demais velho Vamos ver, tentar ver debaixo do carro, aquele filtrinho né, que faz muito tempo que eu não troco, pode ser ele também né Aparentemente o filtro está tudo ok, tá ligado ó, mas eu não sei né, pode ser que ele esteja entupido, sei lá né mano Agora eu não sei, o que pode ser, tá ligado? Estranho né mano, estranho Agora, tem que ver o que realmente pode ser, porque o filtrinho está ok velho, só que tem que tirar né Vou ter que retirar a bomba galera, não vai ter jeito nenhum não Vou ter que mexer na bomba ali, tá ligado? O que vocês acham? Ó, tive acesso a bomba aqui, entendeu? Só que a chave está até ligada ali mano Vou tentar desligar a chave aqui ó Mano, não sei o que pode ser Bom, a única solução agora é desmontar aqui ó, tirar o plug Tira o plug, ó, desconecta Desplugou Certo é tirar essa mangueira aqui ó Tomar muito cuidado para você tirar ela Você tem que apertar, empurrar para frente e depois puxar Vamos ver se a gente consegue, vou travar aqui com a perna Aí Tomar muito cuidado Vou vazar um pouquinho de combustível Tá vendo? Vazar um pouquinho de combustível Tá ligado? Você viu como é que é fácil? Mas vamos deixar aqui ó Esgotou um pouquinho Vou retirar isso agora Na outra vez que fui tirar a bomba galera Que eu fui, que na época que estava meio ruim a bomba Sabe o que eu fiz pessoal? Eu retirei a bomba E eu parei na frente da casa da bomba lá Que mexe com bomba, injetor aqui na minha cidade Já fui, arranquei os plug, arranquei a bomba Levei lá o cara testou, falou Ó, a bomba tá com B.O. Peguei, trocou, montei na hora Dei partida no carro e fui embora Tá ligado? Então às vezes você que quer Tá com algum B.O. na bomba e tá fraca Quer fazer o teste Para na frente de alguma peça aí Você só pega Tira aqui, despluga Leva lá o cara testa E já era, filho Já era Então vou tentar arrancar o outro aqui agora Vamos ver se vai sair fácil Segurar aqui com os joelhos aqui Que aqui é foda, hein Vamos ver Ó Vamos ver aqui Muito rápido, galera Deu nem tempo aqui, ó Já liguei de novo aqui a câmera para vocês Já despluguei Aí aqui, ó Às vezes você vê Fala assim Pô, meu carro tá com excesso Tá cheirando combustível dentro do carro Mano, arranca essa tampa Quando você abastecer Você dá uma olhada aqui Se fica cheirando Que às vezes tá vazando pela Juntinha de vedação aqui da tampa E aí fica vazando Fica coisando aqui Ó Ele fica combustível aqui Aí fica aquele cheiro, tá ligado? Então Daí você já tem uma base De o que pode ser Tá ligado? Então aqui, mano Eu vou arrancar essa tampa aqui agora A gente Tira ela Você vai ver que tem uma borracha aqui Aí, ó Tem essa tampa Ó lá Tem a borracha de vedação Vamos arrancar aqui, ó Arrancar aqui Que não tem tempo ruim com nós não, parceiro Aí Mano, tem combustível, hein? Isso aí é louco Combustível tem Então não é combustível Se tem combustível e tal Pode ser a roda fônica lá Mas, mano, não tem como Que a roda fônica eu apertei Filé Então aqui eu vou ter que arrancar aqui Pessoal Só que agora Eu vou ter que desligar Porque é o seguinte Ó A vedação aqui A borracha de vedação Que eu falei pra vocês, ó Tá vendo? Isso aqui que é a borracha de vedação Que fica Que vai acoplado aqui no copo Aqui da bomba Eu vou ter que tirar aqui, pessoal Porque senão Se eu filmar e coisar ao mesmo tempo Vai acabar derrubando combustível Aqui Fica com cheiro Então eu vou ter que pegar alguma coisa aqui Beleza? Porque tá cheio o copo ali Tá? Então Vamos ver Ó Faz tempo que era pra mim Ter feito a revisão desse Dessa bomba aqui de combustível, mano Tá ligado? Ó Faz tempo, viu? Faz tempo Combustível tem Combustível tem Vamos ver se a gente consegue arrancar aqui agora Tem a bombinha Ó lá Nossa, o tanque tá Metade do tanque aqui Fica louco Bom Arranquei Vamos tentar puxar com tudo agora aqui Pra não Ficar pingando, né, mano? Tirei Pode ser que vaza um pouco Olha lá Vai, vamos ver Um, dois, três e já Rá, moleque Rápido demais Rapaz do céu Cheirando combustível, moço Cadê a peneira Cadê a peneira do bagulho Que fala pra mim Já notei que a peneira não tá aqui Olha lá onde tá a peneira Ó O que que a peneira tá fazendo solta? Não gostei Hein, pessoal? Você vê, pessoal? Estranho, né? Não tá sujo nem nada Vamos ter que desmontar aquele copo ali pra ver Por que que tá fora essa peneira Aí, ó Parece que quebrou os dentinhos Pode ser porque o tanque fica embaixo A hora que dá pancada Mas a gente vai ter que dar uma olhada aí depois Mas aqui dentro do tanque Parece que tá tudo ok Tem umas manchas ali Sei lá o que que é aquilo lá, mano Tem combustível, tá ligado? Não tem muito Por que que não tem muito? Não tem não, velho Aí, galera Não tem combustível não, rapaz Se eu falar pra você que é combustível Eu vou falar pra você que o carro tá fazendo um por um, pessoal Mano Eu tô achando que é combustível O que que vocês acham? Porque parece que não tem muito, mano Aqui você já vê o oco do carro Tá ligado? Olha lá, ó A barriga dele lá Estranho, hein? Estranho Bom, de qualquer jeito Vamos testar a bomba Ver se ela tá boa Eu não tenho o bagulho pra testar aqui Vou ter que ir lá na loja do Dé Vamos ver como é que eu vou fazer pra ir lá Mas A bomba tá aí E eu não sei porque que tava fora esse bagulho aqui Tá ligado? Não sei se é porque A hora que eu mexi Eu puxei ali Mas já que tá fora, mano Vamos fazer a revisão já, né? Faz a revisão na bomba Já vê tudo certinho Porque, mano Não pode ser combustível, velho Pô, eu coloquei Rapaziada, eu coloquei Bom, tô até suando Mano, eu coloquei mais ou menos É... Oito litros Depois eu coloquei mais cinquenta reais, mano Deu tipo Deve ter dado uns quinze, vinte litros Mais ou menos Pô, louco, velho Eu rodei cinquenta quilômetros Já foi uns vinte litros Não pode, velho O carro faz dez, mano Pô, o carro tá bebendo pra caramba, velho Só pode Será que é a sonda, mano? Isso é louco Então, galera Vamos tentar resolver isso aqui Vamos ver o que vai dar Demorou? Depois eu volto com vocês E aí a gente vê o que a gente vai fazer com isso daqui Fechou? Bom, pessoal Olhei tudo aqui Analisei Tá tudo filé A gente vai montar de volta E eu tava dando uma pesquisada também na internet Que vocês sabem que o YouTube é uma forma da gente poder pesquisar as coisas E eu vi que o regulador de pressão do meu carro Meu carro, mano Que nem eu falei pra vocês Eu coloquei bastante combustível E ele tá consumindo bastante E... E ele demora também pra pegar na partida Tá bem ruim mesmo Então... É o regulador de pressão A gente vai ver se a gente troca ele E eu vou montar aqui de volta a bomba Vou colocar combustível Vou lá buscar e vou ver se o carro pega, beleza? Fala, pessoal Novo dia Cheguei em casa Nem filmei pra vocês Porque tava de noite A gente conseguiu chegar Daí você me pergunta Como que você chegou, mano? Foi o seguinte, tá ligado? O Corsa Depois que a gente viu aquele esquema lá Eu coloquei combustível nele, né? Porque tava, mano Consumindo muito Coloquei e consegui chegar em casa O carro pegou numa boa Tá ligado? E vem embora Só que, mano Tá com um cheiro de excesso Tá ligado? Vou tentar ligar aqui agora Vou tentar ligar aqui Vamos ver o que vai dar, tá ligado? Porque hoje eu ia sair com ele Mas desse jeito, sei lá, mano Tá ligado? Eu não sei, ó Vamos ver se ele vai pegar Ó Tá vendo como é que ele pegou Meio com excesso Assim, meio que Tá ligado? Ou seja É... Eu tô com medo dele ficar na rua de novo Por causa daquele... Por conta daquele... Regulador de pressão Vocês não sabem o que é regulador de pressão? Vou mostrar pra vocês, tá ligado? Daqui a pouquinho A picape tá ali Mas, ó O carro tá normalmente funcionando Só que eu tô com aquele medo, tá ligado? Pode ser que às vezes o carro... É... Imagina, na rua Ó o tanto de gasolina que tem, mano Tava com esse tanto aqui Era que o carro parou Mano, vai entender, tá ligado? Vai entender, mano Mas eu vou mostrar pra vocês Eu vou... Deixar o menininho aqui, ó Fica aí, filho Fica aí Deixa o pai tentar sair aqui agora Como é que eu vou atirar aqui agora? Ai Peraí, fica aí Aí, sai Peraí, cara Ai Sai Pra quem não sabe, mano Às vezes se o seu carro estiver consumindo Eu dei umas pesquisadas Se o seu carro estiver consumindo muito Tá ligado? Se tiver Ah, ele tá... 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 Consumindo demais O carro tá... Tá gastão Entendeu? É aqui, mano, ó Nossa, tá até com poeira aqui, ó, galera Ó Nossa Pra quem não sabe Regulador de pressão É essa pecinha aqui, ó Tá vendo, ó? Pra recarar é muito simples Você Tira por aqui, ó Tira esse graveto aqui E já sai esse regulador Aqui vai uma mangueira Que vai ligada no vácuo do carro Que é onde que mantém A linha de pressão aqui nos bicos Se isso daqui tiver zoado Ele vai mandar pressão Tipo assim Vamos pôr Total aqui pros bicos Dando excesso E o carro vai ficar gastão Sem contar também Que a sonda do carro também Faz com que aconteça isso Tá ligado? Isso daqui É uma coisa que às vezes não Acusa No raster Tá ligado? Às vezes você vê que o carro tá consumindo Daí tal, tal Consta que a sonda Mas aqui Influencia também Tá? Então É... Fica a dica pra vocês Isso daí Eu Meu carro tá andando Porém, mano Eu não sei se eu vou conseguir Eu não sei se eu vou ficar andando com o carro Tá ligado? Desse jeito Mas eu andei pesquisando Aquela pecinha Você encontra ela por tipo 72 reais Original E tem mais barato também na internet Tá ligado? E é simples de trocar Então se tá consumindo muito o seu carro, mano Troca Porque é o caso do meu Vocês viram aí O carro não quis pegar Morreu Daí fui inchado Beleza E montei a bomba de volta Porque a bomba tava tudo ok Tava funcionando Montei E realmente O carro funcionou Por causa que eu fiquei de cara, né, mano Mais de 20 litros De combustível E acabar em menos de Vamos dizer 40 quilômetros Tá ligado? Foi a questão de eu ir e voltar Daqui de perto E o carro acabou Mas é isso aí, mano Tá com esse BO A gente tem que arrumar A gente vai viajar com o carro também Não posso deixar o carro assim Tá ligado? A gente vai fazer Visioneiro pra viajar Quero no final do ano Viajar com ele E vamos deixar tudo ok, né, mano A gente já mexeu em tudo Deixou tudo zeradinho Tem muita coisa pra fazer nele ainda É dinheiro que vai Mas a gente vai mexendo Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi mais ou menos pra trocar ideia E às vezes se você estiver com isso daí Já sabe qual que é o BO Beleza? Então é isso aí Tamo junto E é nóis